Olá, bem-vindos a mais um Por Aqui. Hoje nós estamos no Morro do Capo Ava, que fica na Estrada dos Romeiros, quilômetro 52, em Pirapora do Bom Jesus, muito próximo ao Favir. Hoje eu vou mostrar pra vocês um esporte pra quem curte altas emoções. Ficou curioso? Então vem comigo e não perca a oportunidade de enxergar o mundo de um ângulo super diferente. Eu sou Mari Bachur e o Por Aqui está começando agora. Música O parapente nasceu na França, acabou vindo do pessoal de paraquedismo mesmo, que eles subiam a montanha e esses malucos começaram a resolver saltar da montanha com paraquedas. Aí ele foi alongando, foi aumentando a área dele e aí nasceu o parapente. Não é muito antigo o esporte, é um esporte que nasceu recente, aqui no Brasil chegou mais ou menos em 86. E pra mim o parapente é a minha forma de vida aqui. Música Música Voo duplo, qualquer pessoa pode vir voar. Tem algumas normas que a gente vai falar, tipo o piloto tem que ter no mínimo 45 quilos, no máximo 90 quilos, tem que ser maior de idade, pessoas de 16 tem que vir acompanhar do pai, entendeu? Aí a gente consegue voar, você vai voar o turista que vai vir voar com a gente, vai voar com o instrutor, que ele é habilitado pela CBVL, que é a Confederação Brasileira, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Parapente. É importante o piloto ser homologado e habilitado pra fazer o voo duplo. Música Cada voo é um momento diferente, nunca é igual. Os riscos são constantes, sempre na decolagem como no voo em si. A gente depende muito da condição meteorológica, do clima, isso a gente avalia antes de vir voar. E se você seguir essas regras, dificilmente vai se machucar. Eu por ser antigo, já estou 15 anos, já passei por algumas enrascadas. Mas a experiência vai trazendo essa segurança pra gente. Música Meu primeiro voo foi desde cedo, acompanhando meu pai com 14 anos de idade, nisso ele já tinha um ano de voo, então sempre fui acompanhando ele, tirando dúvidas, querendo aprender. Mas nunca tive pressa. Até então, prestes a completar 15 anos, meu pai quis pagar o curso pra mim, porque eu estava muito afim de uma pipinha simples, de criança, que fica, todo filho de piloto tem. E foi daí que ele me incentivou a fazer o curso, me deu todo o auxílio. É uma sensação inexplicável. É realmente muito lindo, muito bonito, me ajudou em muitas coisas, tanto como pessoa, como piloto. E desde então, só vem crescendo, graças a Deus. Olha, eu vou falar pra você o que foi o voo na minha vida, acho que dá pra descrever bem. Foi um divisor de águas, eu vim pra montanha, primeira sensação, eu tinha muito medo, eu tenho medo de altura, ainda permaneço, mas as sensações são muito diferentes. Você estar na beira de um prédio, é uma sensação de medo. Quando você chega na montanha, que eu começo a me equipar, aquele medo ele passa, porque ali eu estou sentindo segurança. Aí você vai falar assim, ah, mas você está preso por linhas. Mas são linhas que eu sei que ali, elas realmente vão me jogar pra cima, eu não tenho o medo de cair, esse medo não me dá. Então quando eu sento ali, a sensação de liberdade, ela é tão grande que a gente tem, de você estar ali, é algo que assim, é o sonho da humanidade, qual sempre foi, qual que foi o sonho de Ícaro, não era voar? E aí a gente conseguiu esse sonho. Então assim, é uma sensação de liberdade, você está um pouquinho ali, acho que cheirando o chlé de Deus, né? Então, você esquece todos os seus problemas aqui embaixo. Você não pensa que você tem dívida, você não pensa que você só consegue contemplar realmente a natureza. A emoção, ela já começa quando a gente está chegando na rampa. E toda vez, o piloto pode ter, ao meu ver, 20, 30 anos, sempre vai ser uma sensação. É como se você tivesse umas 30 borboletas no seu estômago. Porque são rampas diferentes, o clima está diferente, então sempre vai ser uma sensação. Você começa a se equipar, vai dar aquele medo, né? E o medo, ele faz parte. A gente só controla ele, ele é pra gente uma sinalização do que você pode e o que você não pode fazer. Então, quando você está colocando a selete, que é a cadeirinha do voo, você está colocando, está equipando a vela, e você sabe que é aquele momento de decolar, às vezes você pensa, meu, será que vai? Será que eu não vou? Porque o medo aparece, mas aí você vai com medo mesmo. Você não deixa ele te controlar, você deixa só ele sinalizar pra você, né? Tá pra você, quais é o seu limite, você vai até aqui, você não vai. Então, hoje eu chego na montanha, eu sei que o vento, ele tem um significado. Eu sei fazer julgamento de quando está bom pra mim, quando não está pra voar. Entender que, às vezes, é pra mim, só pra vir pra conversar, fazer amigos, né? Você viajar, você conhecer as pessoas, então ele te traz tudo de bom, não é só você se conectar, decolar, é tudo muito além disso, né? Realmente, assim, é uma, você consegue se conectar com tudo que está a seu redor, com o espaço, com o vento, com o ar, com as nuvens, você consegue hoje fazer a leitura das nuvens, então me trouxe tudo que eu, assim, tudo de bom. E aí, na hora que você entrou em voo, você fez aquela transição do chão pro ar, assim, acaba, dá aquela, que aí você olha e volta, você fala, cara, eu estou aqui em cima, né? E aí, você vai chegando perto do pouso, que já vai dando aquela outra sensação também, porque pousar, ele requer muita atenção, você precisa chegar, porque decolar é, é opcional, mas o pouso, ele é obrigatório, então você tem que chegar no chão bem, então aí você fala, bom, agora eu vou pousar, e quando você coloca seu pé no chão, que você bate, você puxa a sua asa, e ela te coloca no chão, você fala, meu Deus, obrigada, eu estou aqui, por mais um voo, e é uma sensação de paz imensa, seu corpo, assim, parece que você está anestesiada, cara, você senta e fala, fiz mais um voo, graças a Deus, e todo voo bom é aquele que você decola bem, pausa bem. Aí galera, quem quiser voar, procura a minha escola, tá, o site é ventoeste.com.br, as redes sociais, é a mesma coisa, Facebook, Vento Oeste, ou Youtube, Vento Oeste, também, tá ok, só procura a gente, a gente vai agendar o seu voo, e tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, agora você já sabe, se quiser fugir da rotina, venha conhecer um pouco mais, sobre esse mundo incrível, que é o voar de parapente, acesse a fanpage, a pipa que está aparecendo aqui embaixo, e se inscreva no nosso canal, para acompanhar a programação de perto. Hoje, eu me despeço, com mais um programa, por aqui. Música 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 Música